Olha, Sergipe está com alerta de ventos intensos para as próximas 24 horas. O Vinícius Messenas tem essa informação agora ao vivo para você e para a gente, para todos nós que estamos acompanhando o Jornal do Estado. Boa noite, Vinícius. Oi, Gervan. Muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalá. Exatamente, Gervan. Esse alerta, inclusive, foi emitido nas primeiras horas da manhã e deve se estender até as 18 horas dessa quinta-feira, em relação, claro, a esses ventos fortes que devem atingir aqui em Sergipe. Ventos que devem chegar aí e variar de 40 até 70 km por hora. E é justamente sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com o Alisson de Carvalho, superintendente adjunto da Defesa Civil, para na prática a gente entender um pouco mais esse alerta que já foi emitido. É, foi para o Estado todo ou alguma região específica? Boa noite e bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. De fato, a gente hoje pela manhã recebeu os avisos do Instituto Nacional de Meteorologia e também as informações emitidas pela nossa Secretaria de Ações Climáticas, Meio Ambiente e Ações Climáticas, que é a CEMAC, que nos reportou a informação do aviso de fortes ventos em nosso Estado. Nós, a partir daí, estartamos, ativamos todo o nosso sistema estadual de proteção e defesa civil, avisamos os nossos coordenadores para que adotassem essa postura de já ir nas áreas de risco, verificar aquela situação de risco como placas de publicidade, tótens de publicidade, marquises, todos, outdoors, que possam vir a tombar com esses fortes ventos para que agissem de forma antecipada para evitar o acidente. E também nós temos problemas com árvores, nossas árvores, muitas vezes frondosas e que carecem de uma poda regular. A gente também solicita que o Poder Público Municipal faça essa atuação de forma antecipada para evitar qualquer tipo de problema. É justamente isso que eu ia perguntar, você falou em relação a essas atividades de prevenção. Mas existe alguma localidade, tanto aqui na região metropolitana, quanto no interior do Estado, que tem despertado um pouco mais de atenção de vocês, do órgão fiscalizador? Nós, como órgão estadual, a gente sempre orienta os municípios a atuarem nesse sentido. Quem melhor conhece as localidades, quem melhor conhece a peculiaridade local dos nossos municípios. Então, eles estão com essa função de correr atrás, de analisar e de perceber. O que tem acontecido é que eles estão, de fato, tomando essa atitude de prevenção e evitando qualquer tipo de mal maior. Existem também canais de comunicação, caso seja necessário acionar vocês? Em situação de emergência, você pode contactar o Corpo de Bombeiros Militar 193, através do número 193, e acione em situação de emergência 193, ou aquela situação de prevenção que você já queira agir antecipadamente, entre em contato com a coordenadoria municipal do seu município. Perfeito, Alisson. Muito obrigado pelas informações. Sempre bom ficar atento, né, Givan? Atento, tomar todo cuidado, né? Muito obrigado, Vinícius, pelas informações. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Vinícius.